Vamos de oportunidade agora, gente? Vamos saber das vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira na Casa do Trabalhador? Vamos chamando agora a Daiane Oliveira, que chega trazendo as informações. Daiane, quais são as vagas disponíveis para hoje? Bom dia para você! Olá, Ana! Bom dia! Nesta terça-feira, a Casa do Trabalhador está disponibilizando 36 vagas para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Nesta terça-feira, a Casa do Trabalhador oferece vaga para auxiliar de confeiteiro, auxiliar de mecânico de adíazel, costureira em geral, eletricista, empacotador à mão, vaga para encanador, forneiro para pizzaria e vaga também para pizzaiolo, marceneiro, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, motorista, carreteiro. Essas aqui são aquelas nove vagas que eu anunciei ontem que tem também para esta terça-feira. Vaga para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, técnico em segurança do trabalho, oito vagas para vendedor externo, esta vaga também que eu anunciei ontem, e uma vaga para zelador. Tem vagas também para PCD, que são as pessoas com deficiência, vaga para vigia e vaga para porteiro. E a Fundação do Trabalho ontem deixou claro, Ana, que as vagas para pessoas com deficiência são exclusivas para este grupo de pessoas com necessidades especiais. Lembrando que a Casa do Trabalhador está no centro de Três Lagoas, na rua Doutor Munir Tomé, no número 86. Tem que fazer o agendamento prévio, antes de comparecer presencialmente ali na agência, através do aplicativo. O MS contrata mais, é só baixar pelo celular, fazer o agendamento, não vai ter aglomeração, nem aquele tempo grande de espera também. O MS contrata mais, é só baixar pelo celular, não vai ter aglomeração, nem aquele tempo grande de espera também.